Música A partir de agora assista na TV Com, show de cururu com Nersi José. Música Estamos de volta para a última rodada do show de cururu. É uma rodada sensacional, um mês maravilhoso com Sorocaba diante de Porto Feliz. Nardinho e Batistinha contra Macaco Prego, Votorantim e Natalino de Sorocaba. Cururu Regional na TV Com, na TV V e na Rede Amigos da Cultura do grande Mário Bastos. E também a Sibeli, grande Sibeli, menina sensacional. Jornalista de primeira e ajudando o Mário a levar à frente o Amigos da Cultura. E o som redondinho aqui na sede do Barcelona, do Clube Atlético Barcelona, mais querido. Miltinho falou que vem com tudo para voltar à primeira divisão de Sorocaba nesse ano de 2013. O som redondinho do Jorge da Poltec e as imagens do nosso amigo Luiz Lázaro. Mas com o Zé Antônio na viola, o Paulete no pandeiro, vamos aplaudir, vamos receber ele de Porto Feliz. Fazendo a abertura da rodada final do show de cururu. E os aplausos para Nardinho Bernardo. Música Eu voltei cantar de novo, nossa linha do sagrado. Vou cantar mesmo a carreira, eu vou contar o significado. É eu quem puxa a carreira, preste bem cuidado. É tudo o que é isso espero, ponho a carreira que eu quero, porque eu tô autorizado. O povo aqui de Sorocaba é algo que é de outro lado. Coitado dos cantadores, os dois já tão bombardeados. Coitado dos cantadores, os dois já tão bombardeados. Coitado do azulão, que tem tanto reclamado. Ele toma por ofensa, pois de nós não pedi licença, pois nós tá autorizado. Coitado dos cantadores, os dois já tão bombardeados. 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 Olha bem esse caipira Na hora que a gente respira Pois é um bafô danado Na hora que a gente respira Pois é um bafô danado Se ele não sentiu o cheiro Porta com o narizão tapado O cara não limpa o nariz Isso que ele tem pensado Essa erfeição de caramulho Foi viver com o nariz sujo E na tela ele tem cheirado Sobre noite a licença Pois você não é o culpado Não tirei meu licença na rua Na hora que tinha chegado Disse que esse não morreu Aqui tá cantando outro lado É isso que você ganha Não morreu, mas hoje apanha Desses dois cantadores É isso que você ganha o culpado É isso que você ganha o culpado Diz que tá bem empregado Quando canta e lê não bebe Olha só o resultado Quer cantar e quer subiá É um carro sério e complicado E tá ali no barcão Foi tomando um cervejão Esse é o mau empregado E o empregado E o empregado O pão leva tudo consertado Devia de não beber Ser homem de caráter honrado Porque a pessoa que bebe Fica meio desnorteado Eu queria que eu seis vezes Pois se ele não bebesse Seria o campeão do estado Pode ver como que tá Pois já tá lá encostado Pois se ele desencostar É capaz de ficar tortuado E esse macaco prego Quer dar um passo pra seu lado A coisa seja bem-vinda Quem nunca viu o bonecão da Olinda Olha lá onde tá sentado Meus amigos e companheiros Meu fogo bom e estimado Azulão, hoje tá bom O contado, o resultado Pois Deus devolveu a vida Pois é uma benção querida Que seja muito organizado Deus te abençoe Que você viva Nesta terra de pecado Pois se você tivesse morrido Vou contar do resultado Não tinha em quem eu bater Eu ficava desanimado Enquanto você não morrer Pois nós não tem em quem bater E vou cantando sossegado Povo aqui de Sorocaba E algum que é de outro lado Galera do cururu Vai meu abraço apertado E também para a bentinha Que nós já tá escalado Dia oito nós tá lá Pra fazer a madeira quebrar A peteca não cai do helado E pra quem tá aqui firmando Também eu muito obrigado Paulete e Zé Antônio Vem certinho acompanhado Bom viva pra Jesus O nosso maior amado Bom viva pra Jesus Que morreu pregador na cruz Pra remir nossos pecados E aqui nós vai vivendo E cantando no outro lado Cururu é tão bonito Porque é bem disputado Um canta xingando o outro Amigado e meu amado Meu prazer nunca se acaba Depois que o cu acaba Tudo nós sai abraçar Abrindo a rodada final do nosso show de cururu Nardinho de Porto Feliz Nardinho E olha Tá mandando um abraço especial Ao pessoal que tá aqui Junto conosco Ney e a Renata Valeu Ney Valeu Renata Tão conosco aí Vão acompanhar o show de cururu Obrigado pela companhia O Salvador também tá por aqui Assistindo o nosso show de cururu Grande Salvador Beleza É Tá isso o Salvador Sempre sempre Acompanhando o show de cururu Nós vamos agora Um minutinho Do apoio cultural Mas antes eu quero lembrar Que dia 30 Gravação lá no espaço Ipanema Você é o nosso convidado Estamos apresentando Show de cururu São João Materiais para construção Venha nos conhecer Oferecemos o melhor preço E o melhor atendimento Da região Temos tudo para a sua construção Tijolos Areia Cimento Cal Ferros Pedras E materiais para acabamento A São João Reciclagem Tem caçambos para entulhos Defender a natureza É um dos nossos objetivos Rua Antônio Silva Saladino 2102 Fone 3239 6050 Rua Antônio Silva Saladino 2102 No Vitória Régia A Ferras Pisos É credenciada A Biplar Venha conhecer Na Ferras Pisos A coleção Eucaflor Da Eucatex Linha residencial E comercial Charme e resistência Para todo tipo de ambiente Pisos vinílicos Em mantas Para áreas Hospitalares E comerciais Pisos Paviflex Ideais para hospitais Escolas Bibliotecas Escritórios E lojas E lojas E lojas de departamentos Fácil de instalar Prático para limpar E antialérgico Ferras Pisos Ferras Pisos Tem piso Até no nome Avenida Juscelino Kubitschek De Oliveira 42 Sorocaba Bem, eu queria falar Da Drogaria Rocom Drogaria Rocom Se relacionando Bem com sua saúde Assistência Farmacêutica Personalizada É só na Drogaria Rocom Entrega a domicílio Para todo o Vanelville Atende pelo fone 3031-21-23 3031-21-23 Rua Jaquim de Cavalho Gil 1152 Rapidez na entrega E bom atendimento É só na Drogaria Rocom Voltamos a apresentar Show de Cururu Obrigado Valeu Aqueles que estão conosco Grande Adalto Da Materiais de Construção São João Reciclagem de Concreto São João Fazendo um trabalho bonito Para o meio ambiente O nosso querido Adalto Lá No Vitória Reg Ferras Pisos Do Robertinho Robertinho Ficou doido A Eucaflor E Duraflor Ele cobre qualquer oferta Desses produtos aí Mão de obra especializada Da Ferras Pisos Centercália do Rogério Também ajudando Dando uma força Para a nossa cidade Não deixando que Degoteira na sua casa Valeu Rogério Grande Rogério Ele que é ao lado do Célio Estão sempre junto Na caminhada aí Virando a cidade Grande Célio Grande Rogério Mas agora Nós vamos na sequência Do Show de Cururu Com o Abílio Rosa Na Viola O Albertinho No Pandeiro O som do Jorge Da Poltec As imagens Do Luiz Lázaro Eu chamo aqui no palco De Votorantim Para todo o Brasil Agora Para todo o planeta Zé Antônio Macaco Prego Prego Ei Macaco Prego Esta viola Bem tocada Que o pandeiro Acompanhado Eu falo Para esta moçada Que até fico admirado As horas já está passando A noite já tem chegado Todo mundo está aqui E ficaram pra assistir O nosso exotroado Eu tenho que repetir A carreira A carreira do sagrado Porque o meu companheiro Ficou um pouco atrapalhado Ensaiou tanto ali Mas ficou desmorteado Ensaiou tanto ali Depois volta a repetir Tenho pena do coitado Como quer ganhar de mim Tô azulão acompanhado Se você cantar assim É melhor ficar parado Não gostou de me exibir Nem contar ou vou adiantado Se for pra cantar assim Vocês apanhar de mim Porque eu tô interessado Homem só fala em bebida Que acabou com atrapalhado Eu conheço Eu conheço a vossa vida Que pra mim Você tem contado Era um tremendo Que ficar internado Agora fala do outro Que acabou com o mal criado Você também já bebeu Fiquem no canto Fiquem no canto forgado Agora é com o batista Agora é com o batistinha Já vou indo do seu lado Se você entrar na minha Apanhar por todo lado Apanhar por todo lado Diz que ele é o Mike Tyson Bater e deixar deitado Bater e deixar deitado Esse macaco tenteia Só se for morder a orelha Mas você tá bom baileado Foi assim que você ganhou Assim ficou tão derrotado Pois o soco do caboclo Não deixou admirado Você eu levo no sopro Vou deixar bem explicado Mas pra você eu vou contar Nós não viemos pra brigar Viemos pra cantar trolado O Carrara te ensinou O que você tinha falado Junto com o dito Silva O homem que não tá largado Só que você não aprendeu Você deixou a luz do lado É o pensamento meu Aquilo que aprendeu Você jogou de outro lado Veja que os irmãos Neves É os homens respeitados Família de cantador Família de cantador Eu sou mais fraco Eu sou mais fraco Mas você vai passar apertado Meu amigo Batistinha Quero deixar declarado Ele não usa machado Meu amigo Batistinha Meu amigo Batistinha Quero deixar declarado Com você eu uso a mão Com você eu uso a mão Pra cortar pedra e mamão Hoje eu corto sossegado Agradeço a vocês Agradeço a vocês Eu sou mais fraco Eu sou mais fraco Eu sou mais fraco Zé Antônio Macaco Prego Cantando Fazendo a sua Última apresentação Neste mês de junho Aqui no show de Curudu Desta feita no Barcelona Clube Atlético Barcelona O Alvinegro Mais querido Não é meu tio? É Alvinegro Barcelona Quantos títulos Já ganhou esse time E quantos desafios De Curudu Já foi realizado Na sede Do Barcelona Que tem O Benedito Lisboa Nosso querido Belo Firme Mais rígido Que nunca Não é meu tio? Está aí o nosso querido Belo Vamos agora Um minutinho Do apoio cultural E voltamos já já Estamos apresentando Show de Cururu Bem, eu queria falar Da Drogaria Rocon Drogaria Rocon Se relacionando Bem com sua saúde Assistência farmacêutica Personalizada É só na Drogaria Rocon Entrega a domicílio Para todo o Vanelville Atende pelo fone 3031 21 23 3031 21 23 Rua Jaquim de Cavalo Gil 1152 Rapidez na entrega E bom atendimento É só na Drogaria Rocon São João Materiais para construção Venha nos conhecer Oferecemos o melhor preço E o melhor atendimento Da região Temos tudo Para a sua construção Tijolos Areia Cimento Cal Ferros Pedras E materiais E materiais Para acabamento A São João Reciclagem Todo tipo Todo tipo de ambiente Pisos vinílicos Em mantas Para áreas hospitalares E comerciais Pisos Paviflex Ideais para hospitais Escolas Bibliotecas Escritórios E lojas de departamentos Fácil de instalar Prático para limpar E antialérgico Ferraz Pisos Tem piso Até no nome Avenida Juscelino Cubixeca De Oliveira 42 Sorocaba Salão de festa Espaço Ipanema A rua Capitão José Rodrigues da Silva 41 Vila Angélica Sorocaba Faça a sua reserva 30 18 80 76 9103 4499 Temos roupa Cozinha Garagem externa Agora é fácil Ligue e faça a sua reserva Salão de festa Espaço Ipanema 30 18 80 76 9103 4499 Voltamos a apresentar Show de Cururu Obrigado, valeu E a gente manda um abraço especial A Daniela Luiz Augusto Da Drogaria Rocon Drogaria Rocon Lá no Banelville Você pode acompanhar aí É, Drogaria Rocon Sempre cuidando da saúde Dos que moram naquela região E também por toda a cidade É só ligar naquele telefone O telefone que você viu Aí no seu vídeo Mas agora nós vamos dar sequência A festa Com o som do Jorge da Potec As imagens do Luiz Lázaro Grande Luiz Lázaro A Jacira ali Dando aquela força também Não é, Jacira? Vamos chamar aqui no palco Para fazer a sua última apresentação Ele de Ponto Feliz Batistinha Acompanhado pelo Zé Antônio na viola E Paulete no pandeiro É, Antônio na viola Eu vou voltar a cantar Vorto no Maião bem com o passado Vorto acompanhando o tom da viola Nessa noite amanheço acordado É, meu destino torcedor Hoje aqui nós é mil quatro cantador O cururu ficou bonito e ficou ornado Os homens falaram até ir me surrar Mas isso não me deixou preocupado Porque eu vi lá de Porto Feliz No cururu Desde quando eu aprendi Eu aprendi Pra depois enfrentar campeão do estado E ai, desde quando eu aprendi Entrar na sala Pra cantar campeão do estado Os homens tão falando em mim Até Ai, eu não tô nem um pouco preocupado Do jeito perante homem e mulher E hoje aqui do jeito que os cantantes vê O Batistinha hoje sai da sala forgado Ai, do jeito que esses homens vê O Batistinha hoje sai da sala forgado Eu falei que eu aprendi Eu aprendi Que 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 eu aprendi Os homens que me deixa Contrariado Ei, mas cantou Não é tão bobinho Ninguém aprender Nada sozinho Se a causa Não tiver o mestre De lado E ai, ninguém aprender Nada sozinho Se a causa Não tiver o mestre De lado Ei, o macaco aqui Cantou E eu até fiquei Prestando cuidado A onça minha Lá no pé da serra Ele canta Imitando O meu serra Então você também Canta Verso decorado Você Canta Imitando O meu serra Então você Também Aprendeu Decorado A gente Tem que aprender Com o mestre O divino Lá do céu Tem nos mandado A gente Não aprender Nada sozinho E ter a criança Primeiro Primeiro Passinho Aí vem o vozinho Vai na sua Mão Tarracado Aí vem Pra aprender O primeiro Passinho Aí vem o pai O vozinho Na mão Tarracado Agora vem O atar Do azulão O azulão Se dizia A TV Meio Doentado Ei Meu pessoal Aqui estão Só que o AVC Não mexeu Com o coração Mexeu Com a cabeça Que ele Tá meio Variado Só que Não mexeu Com o coração Mexeu Com a cabeça O azulão Tá meio Ovariado Falou Aqui na sala Perando o público Que diz Que Deus Do céu Tinha falado Que ele Diz Que não Tede A morrer Primeiro Tinha Que vim Na sala Me vencer Achou Que o azulão Já tá sonhando Acordado Diz Que vinha Na sala Me bater O azulão Achou que tá sonhando Acordado Meu preso Azulão Resposta Eu vou mandar Lá pro seu lado O azulão Largue a mão De frescurinha No dia No dia que o seu surrai Cê bate Em meu amigo Eu largo De cantar Trovado No dia que o seu surrai Cê bate Tinha Azulão Eu largo De surrar Trovado Pega Pega o cê Junto Junto Com o macaco Prego Esse macaco Do rabo Cortado Ei Meu pessoal Que aqui Estão Porque hoje Eu surro O macaco E o azulão E o nardinho Fica lá Num canto Forgado O surro Com o macaco E o azulão E o nardinho Fica lá Num canto Forgado Esse é o primeiro Macaco Que eu vejo Anda Com o corpo Empinado Ei Seja lá O que Deus quiser Que o macaco Ou anda De quatro pés E esse Anda Com o corpo Empinado Desculpe Minha rapaziada Esse escandador Desculpe Meu Apovado Eu tenho Prezão Desses Escandador Os homens Chega Tudo Empolgado Esses homens Lutam Pra vencer Esses homens Eles Dizem Me Bater Mas no fim Ele Que surra Decorou Trançado Ei Ai Meu Presador Nardo Bernardo Nardinho Hoje eu Fique descansado Se fosse Pra nós Bater A noite Interna O que seria O que seria História Conforme Para a festa Que deixe Que deixe Bonito 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 Arrancando Para a sua Eucaflor 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 Eucatex Linha Residencial E comercial Charme Resistência Para todo Tipo De Ambiente Pisos Vinílicos Em Mantas Para áreas Hospitalares E comerciais Pisos Paviflex Ideais Para hospitais Escolas Bibliotecas Escritórios E lojas De departamentos Fácil De instalar Prático Para limpar E antialérgico Ferraz Pisos Tem piso Até no nome Avenida Juscelino Cubixeca De Oliveira 42 Sorocaba Voltamos Vamos apresentar Show de Cururu Valeu E eu quero lembrar Que a próxima gravação No Espaço Ipanema Dia 30 Dia 30 Você aí em casa É o nosso convidado Vamos lá O Carlinhos Vai atravessar Toda a cidade Ele com a esposa E vai lá No Espaço Ipanema Com certeza Como já fez No mês passado Não é Carlinhos Então Você que mora Na região aí Chega lá Que cabe Todo mundo Tem lugar Para todos No Espaço Ipanema A Lu A Dona Laura O Vinícius É Estão ali no fundo Firme Vibrando Com o show de Cururu E vão estar também Dia 30 No Espaço Ipanema Ao lado do vereador Cantor Valdecir Morelli Mas agora Nós vamos Dar sequência Fechar Esse Cururu Esse desafio De Cururu Porque daqui a pouco Ainda tem Ser Tanejão Aqui na TV Com Na TVV E na Rede Amigos Da Cultura Com Abílio Rosa Na Viola Albertinho No Pandeiro E os aplausos Para ele O Azulão Sorocabano Natalino Natalino Por Força Por Força De Desatento Que Cantor Verso Rimado Vou Ficar No Sofrimento Ver Carreira Repisado Por Por Força Por Força De Um Sujeito Que Cantor Atrapalhado Não Adianta O Seu Olhar Você É O Mulher Deixado Você É O Papo Furado Começou Detrás Pra Adiante Hoje O Nosso Improvisado Mas Como É Ele Quem Manda Seguindo Nós Semos Obrigado Mas Ele Fez Porque Quis Porque É Um Burrão Tapado E Depois Se Atrapalhou E Na hora Ele Engasgou Então Ficou Repisado Vai Perdoar Os Ignorantes É Uma Coisa Complicado Eu Não Sei Se Combinou O Outro Entrou Bem Entusiasmado Entrou Bem Sossegado E Ficou Muito Obrigado Pra Você Ver Como É Tudo Que Ele Pôs De A Fé Ele Cantor Bem Forgado Meu Amigo Batistinha Você Aqui Cantou Forgado Você Falou Tudo Quietinha Pra mim Você Deixou Lado Falou Do Meu AVC Deixou A Ideia Desnorteado Você Falou Do AVC Mas Arquete Pode Ver Ninguém Deixou Eu De um Lado Não Falei Como Você Pra Cantar Improvisado Diz Diz Que Aprendeu Coca Rara Há Muitos Anos Passados E Seu Pai Seu Irmão Com Quem Que Prendeu Trovado Vai Com Você Explicar Se Cada Um Tem Cada Qual Aver Qual É O Resultado De Você Aprender O Cunto De Aprender O Trovado Isso Eu Tenho Certeza De Escutar E Lendo O Trovado Mas Não Que Ler Assine O Verso Não Pode Ser Decorado Não Se Pode Fazer Isso Não Se Pode Jurgar Isso Como Você Tem Jurgado Ouvindo Outros Cantadores Você Fica Entusiasmado Então Então Como Você Falou Você Fica Sossegado Pega o Dom Do Cantador E Vai Treinando O Seu Rimado Mas Não Pode Ser Faliz Eu Tem Que Ser O Verso Seu E Vai Ter Que Ser Cantado E Vai Ter Que O Verso Seu Que Vai Ter Que Ser Cantado Porque Faça Como Eu O Meu Verso É Improvisado Eu Venho E Faço Na Hora E Não Mando Meu Recado Eu Faço Porque Com E Não Vejo A Batistinha Que Não Tem Conversa Afiado O Meu Amigo Mirtinho O Homem Tá Entusiasmado Porque Canto Bem Certinho O Valor Tem Que Ser Dado Mas Diz Que Nunca Lhe Surrou Porque Ele Tem Garganteado Não Adianta Você Falar Muitas Vem Chega A Apanhar Até De Um Pé Rapado O Lulú Tem Tem Seu Dia Tem O Seu Significado Não Adianta Parceria Não Esse É Esse Cantando É Desgraçado Ele Eu Não Tenho Dó E Quer Censurar Eu No Trovado Falar Falar De Eu Bebe A Cerveja Mas Tu C A Ideia Colocado Esse Não Quero Chegado Minha ideia, abençoe essa plateia, todos que estão destelados Azulão, Sorocabano Natalino fechou a rodada do show de Curudu na TV Com nesse mês de junho, valeu, três rodadas sensacionais nós vamos agora ao minutinho do apoio cultural e voltamos já já estamos apresentando show de Curudu São João, materiais para construção, venha nos conhecer oferecemos o melhor preço e o melhor atendimento da região, temos tudo para a sua construção, tijolos areia, cimento, cal ferros, pedras e materiais para acabamento, a São João Reciclagem tem caçambos para entulhos defender a natureza é um dos nossos objetivos Rua Antônio Silva Saladino 2102 Fone 3239 6050 Rua Antônio Silva Saladino 2102 no Vitória A Ferraz Pisos é credenciada ABPLAR Venha conhecer na Ferraz Pisos a coleção Eucaflor da Eucatex linha residencial e comercial charme e resistência para todo tipo de ambiente pisos vinílicos em mantas para áreas hospitalares e comerciais pisos Paviflex ideais para hospitais escolas, bibliotecas, escritórios e lojas de departamentos fácil de instalar prático para limpar e antialérgico Ferraz Pisos tem piso até no nome Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira 42 Sorocaba Bem, eu queria falar da Drogaria Rocom Drogaria Rocom se relacionando bem com sua saúde Assistência farmacêutica personalizada é só na Drogaria Rocom Entrega a domicílio para todo o Vanelville Atende pelo fone 3031 2123 3031 2123 Rua Jaquim de Cavalho Gil 1152 Rapidez na entrega e bom atendimento é só na Drogaria Rocom Voltamos a apresentar Show de Cururu É isso aí, vamos então depois desse Show de Cururu e também desses nossos apoiadores culturais chamar o Santanejão aqui na TV com o Marcelo Camargo e o vereador Valdecir Morelli Ele que canta e canta bonito Um dia em que sair de casa minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for eu sigo Com meus pensamentos Sempre onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar A minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que eu iria pôr no pé Sempre ao lado do meu pai Na pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho, vá com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Quem sabe? Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Valeu, palmas pra vocês que me ajudaram Maravilha gente, obrigado Vamos mais um então, vamos lá Atendendo esse povo carinhoso Obrigado pela presença de todos Vamos mais no show de cururu Moda de viola, moda boa O carro velho está abandonado E os dois cansados de trabalhar E eu também perdi a força pro trabalho Meus cabelos branquearam Eu fiquei o tempo Quanta saudade Daquele tempo que foi De um velho carro de boi Eu vivi a carrear Resta somente Uma pequena lembrança Se revivo a minha infância Faço tudo pra não chorar Meu carro velho está abandonado E os dois cansados E os dois cansados de trabalhar E eu também perdi a força pro trabalho Meus cabelos branquearam Eu fiquei o tempo Quanta saudade Daquele tempo que foi De um velho carro de boi Eu vivi a carrear Resta somente Uma pequena lembrança Se revivo a minha infância Faço tudo pra não chorar Beijo no coração, gente Obrigado 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 Legenda por Sônia Ruberti